A minha curiosidade é, como é que você sai do marketing da casa americana para esse mundo? Minha vida é muito mais antes. Eu comecei a trabalhar em 93 no Gente que Faz. Você lembra do Programa Gente que Faz? Bamerindos é presente. Gente que Faz. Que era da TV1, muito bom o programa. Eu fui morar em Paris um tempo, voltei, estava chateado com o Brasil lá em 92. Aí, 93. E aí, quando eu voltei, eu consegui esse estágio na TV1, para um programa que estava começando. E eu amei, porque eram brasileiros que faziam bem pelo Brasil, sem ter muita coisa e conseguiam. E lá eu fiquei muito tempo. Então, tudo isso eu fui fazendo uma equação na minha vida, porque eu sempre acho que tudo que você vai aprendendo vai te servir para alguma coisa. E no Gente que Faz, que eram só super diretores, era o Gervitz, Roberto Gervitz, Sérgio Toledo, Suzana Amaral, eram super diretores e super fotógrafos, o Edran Cooper, todo mundo. Aprendi muito de luz, muito de câmera, muito de enquadramento e muito de entrevistar, porque o programa eram entrevistas. Então, eu via esses documentaristas super... Era assim, nem na melhor faculdade do Brasil você teria o acesso que eu tive durante cinco anos. Então, eles entrevistavam muito bem e eu comecei a virar já, fui subindo estagiário lá. E para o Roberto Gervitz, especificamente, eu fazia uma ciência de direção para ele, porque eu queria aprender mais. Então, eu ia para a edição também com ele. E eu comecei a... Eu pedi para ele, posso... Porque o que acontece? Às vezes, até para ganhar tempo, tinham 30 pessoas para entrevistar e aí nem todo mundo era bom. Eu falei, posso pré-entrevistar e te entregar os cinco melhores? Ele falou, faz um teste. E eu conseguia fazer uma puta peneira para ele. E aquilo me ensinou a entrevistar as pessoas para ver o quanto elas rendem. Legal. De tempo de fala e tudo mais. Então, gente que faz me traz isso. Que aí, do gente que faz, abre uma tal de internet, em 1996. E aí, dentro da TV eu mesmo... Você usou o Mandic? Claro. Você nem que porra é essa? Lógico que eu tinha o Mandic. É a BBS, não era? O BBS é antes do Mandic. Antes da Mandic, também tinha o BBS. O BBS era do telefone. Meu pai tinha, aquele negócio que só tinha na França. Como é que era? Teletexto, intertexto. Sei lá, era tipo um computador que era um negócio desse tamanho. Como é que era? Acho que era mais ou menos isso aí mesmo. Intertexto, teletexto. Não era o Newton? Não. Era um negócio lá, o começo do começo, que era da Telesp. A Telesp era o BBS. Era uma grana para você conseguir ter esse negócio. Aí, era uma... Na verdade, era uma putaria, né? Porque todo mundo entrava lá só para ficar fazendo pegação. Então, sempre foi assim. BBS era para isso também. Não, mas porra. Mas putaria é a história da humanidade. O Chert. Lembra do Chert online? O UOL por causa da sala de bate-papo? Meu irmão, meu irmão, eu tenho um amigo pessoal que o cara conheceu a mulher. É até uma história bonita. Ah, mas eu conheço uma também. Conheceu uma sala de bate-papo, mas você parou. O cara conheceu a mulher na sala de bate-papo. O cara era do Rio. A mulher era de Curitiba. Ela era alguns, assim... Anos mais velha que ele. Trabalhava e tal. Ele era um adolescente. Jovem adulto. Vai, devia ter uns 18, 19 anos. O Hebe namorou. Isso eu estou falando de, porra... Vai, 2003, 2004. Por aí. Ah, mas você já está muito lá na frente. Você já está no... Não, tudo bem. Disponível no namoro. Não, é antes disso, não falei nada. Par perfeito. Par online, par perfeito. 2000, 2001, por aí. Aí os caras... Aí ele conheceu ela e trocava a ideia. Aí saiu da sala de bate-papo. Foram conversar no MSN. Ah, então. Você já está no MSN. Eu peguei isso aqui, amor. Não. Eu peguei a ICQ. Eu também peguei a ICQ. Só que antes... Para adicionar um número gigante. Na sala de bate-papo, você não tinha foto online. Você ia encontrar as pessoas. É, é, é. Era o maior problema. Então, aí esse moleque, eu lembro de... Ele tinha um discman que estava emprestado com o cara. A gente morava na Zona Norte do Rio. E o discman dele estava emprestado com o cara que morava no recreio. Eu fui com ele no ônibus buscar porque ele queria o troço. Porque ele ia fugir de casa. E ele fugiu de casa. Por causa dessa mulher. E foi para lá e casou com ela até hoje. Olha só. Valeu a pena, pelo menos. Estão felizes? Estão felizes? Contando uma loucura a dois. O que você sente? Fala agora para ele. Eu realmente... Assim, olhando os dois, cara. Eu acho, além de bonitinho, eu acho inacreditável. Tão uma loucura. Como é que deu certo uma história que começou de um jeito tão maluco. É, não. O que eu digo? Que a internet é um meio social. Ele não é mais... Ah, você conheceu pela internet? Que horror. Não, é um meio social. Mas aí, assim, eu saio. A TV é uma abraçada de internet. E eu começo a... Também, eu sempre... A minha curiosidade me trouxe até onde eu estou. Aí, eu faço o... Ah... Você saiu da Bamerindus? Acabou. Isso. Daí, eu fui para lá. Fiquei nessa área de internet. Lá, eu fui gerente de mídias interativas. Olha que bonito. Gerente de mídias interativas. Interativas. Porque você tinha DVD. ROM. É. Tinha CD ROM. Você tinha até disquete. Pô, mas isso aí já é uma área completamente diferente. Em 1990, mas era dentro da produtora. E tinha criação. Era produção. É, eu saio da produção, eu já começo a fazer para a criação. Porque eu já saio de sem direção. E aí, eu fico lá. Daí, o Quiroga, que eu amo de paixão. Eu brinco que ele é o meu pai corporativo. O German Quiroga. Ele vai para a Americanas. A gente quebra um pau na TV. Eu não saio. Fico uns seis meses sem falar com ele. E aí, depois, ele vai para a Americanas. Ele é um dos primeiros diretores da Americanas. E ele me chama e a gente reata o amor. Que nunca deixou de existir. Americanas.com. E aí, eu fui trabalhar na Americanas.com para ser gerente de conteúdo. Porque a internet já via que o conteúdo era uma coisa muito importante. E aí, eu absorvi também o marketing depois. E eu fiquei na Americanas com gente que eu amo até hoje. A Americanas foi o lugar que eu acho que eu mais adorei trabalhar na minha vida. Ficou lá muito tempo? Fiquei quase seis anos. E eu só não fiquei até o fim. Porque, infelizmente, eles foram para o Rio. Não nada contra o Rio. Eu gosto do Rio. Mas eu não me adaptei. Meu pai estava muito doente. Entendi. E eu tinha que voltar. Não ia dar para eu ficar no Rio. Eu ficava muito distante e tal. Aí, quando eu volto... O Quiroga também sai. Aí, eu volto para o Rio. Do Rio para São Paulo. O Quiroga vai para a Cirela. Montar o ponto com da Cirela. Tá. É imóveis. É. Aí, eu vou para a Cirela. E faço o ponto com da Cirela. E lá, eu fiquei cinco, seis anos. Eu saio de lá. E escrevo o livro Poder S.A. Sobre o mundo corporativo. Que é uma sátira ao mundo corporativo. Porque, como eu não era do mundo corporativo, eu sempre tenho um distanciamento de onde eu estou. Eu não levo tudo muito a sério. Porque eu acho que isso é um porre. Então, eu consigo ver um pouco o ridículo dos eventos de integração, que são sempre meio cafonas. Aquela coisa triste. Você fala, meu Deus, a pessoa leva... Eu falo assim, você não é o Beto do Flow. Você é o Beto Ribeiro, que trabalha no Flow, vírgula, ok? Trabalha no Flow. As pessoas põem junto o sobrenome. Depois, você não consegue tirar essa identidade. E foi muito divertido. Aí, o livro bombou. Vem até hoje. Eu lancei em 2008. Ele bomba até hoje. Aí, eu caí em várias séries para várias TVs. Eu fiz várias. Eu fiz mais de 40 produções de séries. E, em 2000, aí foi, está tudo ótimo. Aí, vem a tal da pandemia. Aí, eu ajudo a montar um canal policial, que foi super bem. E, aí, eu saí em julho, que eu não estava mais feliz. E montei o meu e-gosto. Julho, agora você está falando de 22. E, aí, dia 17 de agosto, eu montei esse meu canal de crime. Por que o crime? Porque eu gosto de todos os assuntos. Com crescimento absurdo. Eu não assisto só a crime. Eu adoro todas as séries. Eu assisto quem é. Estou assistindo agora, assisti a Imperatriz, assisti o The Crown, assisti tudo. Ah, não. Estou assistindo o Vandinha. Sabe por que não ainda? Mas eu vou assistir, porque eu gosto muito da Caterina J.T. Jones. Porque eu inventei, e graças a Deus eu inventei isso, de falar de séries policiais. Eu tenho que pôr uma por semana. Então, eu preciso assistir muitas séries policiais. Eu já vi muitas. Eu tenho que rever algumas. Por exemplo, eu vou falar agora do Paraíso da Serpente. Eu tive que rever, porque eu vi isso em 2021. São muitos episódios. Então, assim, e eu maratono fácil. Graças a Deus eu tenho um marido que adora. Curtiu o CSI? Não gosto. É porque é muito escroto, né? Porque eu não gosto muito de série fantasiosa e nem de série de TV americana aberta. Eu acho, às vezes, muito tipo Blacklist. Eu acho aquilo um... Meu Deus do céu. O cara é do tipo... Ele pega um avião e chega na frente. Você fala, mas o que é? É o Dic Vigarista. Ele pegou o Concorde de novo. Ele pegou todo o Concorde ali que está em Paris, assim. Ele entrou naquele céu voando. Como é que ele chegou ali? Não faça de bobo. Então, tem séries abertas americanas, tirando The This Is Us, que é... Eu choro, se eu falar, porque é muito bonitinho. Você já viu The This Is Us? Não. Ah, que sério. Que bonitinho que é sério. É muito fofo. Mas é uma série aberta com cara de fechada. Todo mundo fala disso. Por que que eu digo? Porque as séries americanas abertas, elas são para um público muito amplo. E esse público muito amplo nem sempre quer pensar em muita coisa. Então, você precisa entregar a história muito mais aberta, muito mais mastigada. E você tem séries como This Is Us, que é uma série que poderia estar na Showtime, poderia estar dentro da HBO, que são séries que conseguem conversar com todos, mas eles têm uma direção, texto, de uma história mais densa, mais coerente, mais bem feita mesmo. Porque essas séries americanas de TV aberta, os capítulos, eles têm os próprios... Eles têm um grande arco dramático, mas têm os arcos internos para serem fechados. Você pode assistir a esse episódio hoje. Daqui a quatro semanas, você assiste de novo, você consegue assistir. Então, eles têm correção de história, mas diferente. Eu não me pego a muito. Tirando as Friends da Vida, o Will and Grace, essas séries, eu adoro, essas de comédia, tem umas bem legais. Então, eu assisto de tudo, mas nem sei porque eu me perdi. Então, eu fui falar de crime porque o povo me ligou muito a crime. Eu faço séries criminais há muito tempo. E eu adoro. E aí eu resolvi fazer no YouTube, eu acho que tem que ser mais nichado. Certo. Então, eu fiz no YouTube, diferente do Flow, que você pode falar sobre tudo, porque o Flow é o Flow. Eu falei, eu preciso começar falando sobre algo que eu domine, que eu tenha muito... Eu falei, eu vou pegar o crime. E está sendo super bom. E você criou esses seus contatos? Na vida, nesses 12 anos trabalhando. Porque você sempre fala, olha, eu falei com o delegado, falei com a perícia, falei com... Quem já conhece há ano pra caralho, todo mundo conhece há ano pra caralho. Entendeu? Por exemplo, no canal mesmo, hoje está comigo no canal, desde que eu abri, que eu amo, agradeço de coração a doutora Rosângela Monteiro, que é uma das maiores peritas desse país, uma vez que ela fez o caso da Bela Nardone. Ela fez 800 mil casos. Ela estava há 40 anos na Polícia Técnico-Científica de São Paulo. Só isso já é uma biografia e tanto. E ela fez o caso da Bela Nardone. Então, ela tem todas as chancelas. E é uma pessoa amável, que sabe dividir o conhecimento dela com o outro. Porque não adianta você pegar também um perito, um advogado, um delegado, que é muito catedrático. Você precisa saber falar com todo mundo. Isso aqui. E ela fala. O Carlos de Faria, que é um super psicólogo também, ele veio comigo também. Agora tem a doutora Solange Beretta, que é uma promotora absurdamente boa e que a gente começou agora no outro trabalho. Então, eu tenho uma boa entrada com todas essas pessoas porque eu tenho um trabalho com elas há muito tempo. Eu gosto muito delas também. Elas gostam de mim. E também, se você não quiser falar comigo, não fala. Está tudo certo, gente. E você produz um vídeo por dia, cara. Por dia. Por causa do Aruaí, meu marido. É só vocês dois? É, é assim. E a Odete. E a Odete Reutemann. É a Odete Reutemann. Não, mas ela é Reutemann. É a Odete Reutemann. Quem matou a Odete Reutemann. Hoje, quando eu abri o canal, sim, somos nós dois fazendo tal. Mas eu tive o privilégio, de Deus que seja, de uma pessoa que me procurou. E eu vou falar um pouco mais dele. Não vou falar o nome dele porque ele não gosta que apareça. E ele gostava do meu trabalho. E ele falou, estava louco para você sair daquele canal porque aquele canal não tinha nada mais a ver com você. E eu quero te ajudar. O que eu posso fazer? E ele me ajuda, ele montou um estúdio. Onde eu faço hoje as entrevistas e as lives. Que é na Paulista? Que é o da Paulista, lá no Conjunto Nacional. É um mercenato, praticamente, que eu tenho. Ele é... A gente está pensando em outras coisas juntos. Vamos fazer outras. Mas o canal, ele não tem participação nenhuma. Então é um cara muito... Porque ele quis me ajudar. Foi um mercenário. Ele montou para você... É um... Acho que meu pai, Deus, ali me mandaram... Mas eu vou montar isso aqui para você. Ah, sim. E eu achei que era um psicopata, né? Falei, é um psicopata porque ela trai. O que é isso? É lógico que ela trai. O teu marido está ouvindo essa coisa. Não, meu marido é de 18 anos, estou casado com ele. Cara, 18 anos? 18 anos. Não, ele sabe porque ele, coitado, também é vítima junto comigo. Já passearam. Às vezes eu demoro para... Eu sempre sei o que é, mas eu demoro às vezes para dar um passo a passo. Você está quanto tempo casado?